Olha só gente, esse foi o resultado da nossa pescaria aqui de tilápia, aqui tem tilápia e algumas traíras Olha só, muito peixe viu, graças a Deus Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal começando mais um vídeo aqui no canal Estamos aqui na cidade de Itapajé, são 5h26 e a gente está partindo ali para uma pescaria Vamos fazer uma pescaria hoje, a convite do meu amigo Luiz Felipe, certo? Alguns de vocês já conhecem o Luiz Felipe, já apareceu aqui no canal Vamos fazer hoje essa super pescaria, sair de casa era 4h da manhã e vai dar certo pessoal Estou só aguardando ali o Luiz, que ele disse que foi colocar gasolina ali na moto Vamos lá, vamos para essa pescaria, se Deus quiser vai dar bom hoje Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Chegamos, chegamos, graças a Deus Açude Jerimum Aqui em Irausuba Chegamos aqui no Açude Se eu não me engano pessoal, Açude Jerimum Aqui já faz parte, pertence a Irausuba E a gente vai fazer hoje aquela pescaria, certo? Vamos pedir a Deus que dê tudo certo aqui Luiz está ali já Tentando improvisar uma vara ali para ele A gente vai tentar começar a pescar e tentar registrar para vocês aí alguns momentos aí da nossa pescaria, tá certo? É isso aí, vamos lá Começou a pescaria Começou a pescaria Começou a pescaria, Luiz já está ali ó, com o dele ali ó Primeiro já, para começar os trabalhos aí Show viu Pessoal, viemos para outro ponto Lá estava dando peixe, mas chegou um pessoal lá para tomar banho Eu não filmei para vocês Porque Eu estou sem suporte aqui do Para segurar a câmera, né? Mas a gente vai mostrando alguns trechos aí da pescaria, certo? A gente veio para cá Olha só o Açudão aí ó A gente saiu lá da parede Pegou a moto e veio para cá Mas já pegamos já bastante peixe pessoal Vou já mostrar aqui para vocês A quantidade de peixe que a gente pegou A gente trouxe para cá Essas coisas para cá Vou colocar aqui no chão aqui Tira aqui, Luizinho Vou testar aí o peixe aí Olha só o tanto de peixe aí pessoal A Luiz aí é arretada, viu? O Mário pegou o peixe lá E a outra está ali dentro ali É que eu peguei Isso aí, vamos continuar pescando E a gente vai mostrando aí Dando certo a gente faz até um frito Tá certo? Vamos lá, vamos continuar a pescaria Pessoal, acabamos de sair aqui de dentro d'água A gente vai ver se a gente prepara alguma coisa para comer Olha a hora aí, 11 horas e 44 minutos O Luiz está ali A sombra aqui é bem pouquinha Aqui é um sertão pessoal Um sertão mesmo Sertão seco Viu? Sertão de Irausuba E olha aí a quantidade de peixe que a gente pegou Aqui é apenas um braço Desse açude Lá do outro lado tem outro braço Mas é muito peixe Graças a Deus Bastante peixe Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Olha só que maravilha. Já comeu um pedaço já? Já. E aí? Tá bom, viu? Tá bom, tá? Tá bom. Show, viu? Vamos lá. Agora é nossa hora. Agora é nossa vez. Tem aquela expressão lá, pessoal, que a gente come quilombos beijo, aqui não deu tempo ainda não. Olha aí, tudo sujo, farinha, nordestino, né? Olha o Luiz aí, olha. O Luiz tinha quase um saco de farinha aí na barba dele aí. Ele já tirou aí com medo de mostrar aí, olha. Show. Almoço top. Maravilhoso. Maravilhoso. Nós seguimos aqui, pessoal, na saga da pesca. Meu amigo Luiz tá aqui, tá aí, meu carangueja aqui dentro d'água. E aí, Luiz, beleza? Tirar aqui meu anzol. Vou enganchar meu anzol aqui nele. Vou pegar a câmera aqui. Como é que tá aí, meu amigo? Demais. A pesca é ótima, filho. Cadê a enfinheira? Olha aí, ó. Olha só como é que tá a enfinheira dando aí. É fecha demais. Opa! Pegou mais um. Isso aqui a gente solta, pessoal. É mais pequenininho, ó. É mais pequenininho. Só o mais graúdo que vai. E olha só o visual, pessoal. Mas é água, viu? Esse açude aqui tem muita água mesmo. Muita. Lá na frente, bem aqui. Bem aqui é o sangradouro. Nessa parte aqui. Só que pra lá tem muito mais água. Aquele lado, lá depois desse alto aqui, dessa serrinha aqui. A minhoca já tá pouca, né, Luiz? É. Vamos ver aqui como é que vai ser. Tá beliscando, ó. Será que é agora? O de quilo. O de quilo. Ó. Ó, é só. Olha aí. Não é de quilo não, mas... Aqui já vai, né? Aqui já vai, é. Só a gente assou o peixe ali. Pensa num peixe gostoso. Né, Luiz? É verdade, pessoal. Bom demais, viu? Peixinho com farinha. Nem presta, nem o cachorro quer, né? Nem presta. O cara tá um pedacinho por conta do sol, pessoal. Só quente demais aqui, né? Também é um sertão. Aqui é sertão. Mas pensa num sertão mesmo. Sertão brabo. Show de bola. Show de bola. Aí, a enfineira do... Onde é, Luiz? A enfineira só cresce. Olha aí. Eita, que peixe. Continuamos aqui a pescaria. Eita, eu acredito que ia saltar. Pega. Se tivesse saltado, hein? Democido. Show. Show. Tamo quase finalizando essa pescaria. Aqui. Nesse açude. Certo? Nessa represa. O Luiz tá lá dentro ainda. Diz ele que tá tentando pegar o último cará de um quilo. Será que consegue, hein, Luiz? Vai dar certo, né? Vai dar certo, vai. E é isso. O cenário que a gente... Como eu já falei, o cenário que a gente teve hoje, pessoal, foi esse. Cenário de sertão. Tô caminhando aqui descalço. Mas tem bastante pedra. Olha aí pra você ver. Bastante pedra. Aqui. Já no sertão. De Iraçuba. Certo? Olha só o cenário aí. Ao meu redor. Cenário seco. Mas. Olhando pra essa água, né? A gente vê que em meio a sequidão. A água é vida, né? Da mesma forma. É a nossa vida. Olhando pras situações difíceis. Eita. Levei uma espinhada. Olha só. Eita. Como eu tava falando. Olhando pras situações difíceis da nossa vida, né? Jesus é comparado com a água viva. Então, se você tá passando por um momento difícil. Um momento de sequidão. De escassez. Tenha fé. Que Jesus é a água viva. Certo? Então, ele pode resolver todos os nossos problemas. Mesmo no cenário seco. Mesmo no cenário que você vê que não tem mais jeito. Você pode observar. Que Deus tem um plano pra cada um de nós. E o desejo dele é que a gente viva feliz e abençoado. É isso aí, gente. A gente vai já sair da água, né? No caso, eu já saí. Falta só o Luiz. E vamos tratar o peixe pra gente poder seguir viagem. Pessoal, a gente tá finalizando essa pescaria por aqui. A gente tá mostrando o resultado da pescaria, né? Olha só, gente. Esse foi o resultado da nossa pescaria aqui. De tilápia. Aqui tem tilápia e algumas traíras. Mas olha só. Muito peixe, viu? Graças a Deus. Foi uma pescaria de... De responsa. Deu resultado. Viu? E é isso. Agradecendo a sua companhia aí. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu apoio. Que eu pedi no início do vídeo. Deixar o seu like. Se inscrever no nosso canal. Certo? E deixe seu comentário. Se você já viu uma pescaria desse jeito aqui. Certo? É isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Um abraço.